tudo bem com vocês o tempo que a gente não se fia né bom a gente agora vai com a nossa disciplina de história certo nosso último assunto parou naquele rapaz abençoado o tal do Getúlio Vargas e a gente vai continuar falando dele agora tá bom o professor chegou desanimado agora é porque eu não sei onde estão meus óculos faz o tempo que eu procuro bom eu pensei que você não ia nem reparar é bom coloquem os nomes de vocês tá certo isso foi um intervalo aqui tomar uma café por sinal até derramei e não sei onde é que tá enfim página 153 certo a gente havia parado na no início das nossas atividades né a gente passou no Google sala de aula da página 146 147 a gente corrigiu né a gente vai ontem eu não tinha finalizado a leitura da CLT que a criação da Consolidação das Leis do Trabalho para a gente parte para a nossa atividade né vocês fizeram atividade da página 146 153 alguém fez alguém fez não ninguém todo mundo silêncio você fez Viane não não passei porque nas outras turmas o pessoal eu parei assim um pouco perto da atividade e o pessoal fez a atividade por isso que eu tô perguntando se vocês já fizeram também mas vamos lá tá certo mas na prática eu passei não eu parei a leitura aqui na CLT criação que a gente tava falando das criações do da Consolidação das Leis do Trabalho né a criação da CLT mais conhecida como CLT foi o conjunto foi o conjunto de regras de regras criadas para consolidar as leis e os direitos trabalhistas destacando quando se destacam-se a regulamentação da jornada do trabalho criação de salário mínimo e da isonomia salarial a multa para demissão sem justa causa licença maternidade e regulamentação dos sindicatos a CLT é usada até hoje sem dúvida foi muito importante para os trabalhadores pois conseguiram melhorar suas condições de trabalho né pronto a gente vê que alguns já fizeram também no caso eu passei sim bom então vamos para a explicação para quem não fez ainda né e a gente já dá as certas licenadas na alguém quer falar alguma coisa? não? bom então vamos eu vou Não sei não, viu? Bom, agora estamos de volta. Gente do céu, esse programa está... Enfim, primeira questão. As bases das relações de trabalho no governo Vargas se inspiraram no corporativismo fascista, em que o Estado interfere diretamente na organização sindical. Nesse sentido, responda. Como se deu a criação do Ministério do Trabalho? Só uma pergunta aqui, só para eu ter certeza. Eu não sei, Letícia, na outra turma, só fez isso aqui, ó. Saiu e pronto. Simplesmente saiu. E a minha internet aqui, pelo que eu estou vendo, não está ruim não, tá? Também tirou mais dois alunos lá no sétimo ano. Assim do nada. Como eu ia dizendo, além da Letícia, que disse que não fez, né? Alguém mais não fez? Até agora eu só vi que o Patrício e a Lúcia fizeram. Cadê? Deixa eu ver. Isabela, você fez? A Índide? Página 153, pessoal, tá certo? Alberto fez. Sara fez, que coisa boa, né? Então, vamos lá. Vou dar o prazo até amanhã, a gente não tem aula de história, mas vou dar o prazo até amanhã, então, tá? Dependendo do andamento de hoje, faz o prazo até segunda, com as atividades de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Na A da 1, você vai só dizer como foi a criação do Ministério do Trabalho, né? Claro que você vai falar do interesse de Getúlio Vargas em controlar os trabalhadores, tá certo? O que eu falo principalmente sobre isso? A Ministério do Trabalho não foi criada porque Vargas era um homem bom. Teve o interesse de Vargas em controlar a massa dos trabalhadores, que era um número grandiosíssimo, certo? Para abafar as manifestações e revoltas dessa classe trabalhadora, tá certo? Item B. Quais foram os principais pontos da consolidação das leis do trabalho? Aqui você vai falar, basicamente, o que está ali no último parágrafo antes das atividades. Basicamente isso. Segunda versão, o governo de Getúlio Vargas, a partir de 1934, foi marcado por muitas divergências políticas, entre grupos que visavam chegar ao poder e derrubá-lo. Discorra, né? Debata. Fale sobre os dois grupos políticos abaixo. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Fale que eles defendiam a reforma agrária e a proteção à indústria. Fale sobre isso. E quem já fez a atividade, que eu acredito que não mandou, se tiver mandado também não tem problema, pode mandar de novo. Pegue essa explicação que eu estou dando, para que você, talvez, se você achar necessário, se corrigir ali alguma coisa. Tá certo? E sobre a ação integralista brasileira, né? Fale sobre o fato de eles serem fascistas, tá certo? Fale sobre isso, que é importante. Para quem não fez, né? Até agora, na 1 e na 2, estão com alguma dúvida, sem saber o que fazer, ou está ficando claro? Coloquem aqui no chat, que eu leio quando sair aqui do livro. Perto do fim de seu governo, Getúlio Vargas almejava continuar presidente do Brasil. A solução foi dar um golpe de Estado. Como se deu, esse processo, ele resultou no Estado Novo, né? Vai falar sobre a Constituição de 1934, que, segundo ela, não poderia haver reeleição presidencial. Vargas estava no poder desde 1930, e a Constituição... Aliás, desculpa, no governo de 1934, que foi à frente, né? E segundo essa Constituição de 1934, Vargas não poderia passar por uma reeleição. Ele não poderia ser reeleito. E por isso que ele deu o golpe de Estado. Daí você vai falar como se deu esse processo. Quarta questão. Getúlio Vargas decidiu organizar o Estado Novo, baseado nas ideias fascistas usadas na Itália. Cite as principais medidas. Aqui você vai falar sobre a repressão, sobre a censura, tá certo? E sobre o fato de ele ter colocado outros partidos na inegalidade. Tá bem? O que foi... Quinta questão, né? O que foi o queremismo, né? O que é que esse movimento defendia, né? Defendia a permanência de alguém. Você vai me dizer quem era esse alguém e o porquê disso. Quem organizava isso? Muito sabido esse diretor de Vargas. Para fazer as próximas questões, eu acho que a gente não precisa dessa leitura daqui de cima, não. Tá bom? A gente consegue fazer. É quase que desnecessário. É mais para a informação do que para a relevância nas nossas questões. Primeira questão da página 156. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio Getúlio Vargas, pode ser associado ao ou a... Basicamente, é o que você vai fazer a leitura, né? Ou com os conhecimentos da aula mesmo, que eu contextualizei para vocês. E vocês vão me dizer no que é que se baseia... Aliás, no que é que a gente associa o golpe do Estado Novo em relação a esses itens aqui. Vamos ver de baixo para cima. Pode ser associado ao retorno das oligarquias agrárias, resultando-se a federação dos mesmos moldes da República Velha? Vou dar uma colher de chá para vocês. O Estado Novo era totalmente contrário à República Velha. O nome dele diz tudo. Estado Novo contra a República Velha. Então, o Estado Novo não era, em hipótese alguma, dentro dos mesmos moldes da República Velha, né? Então, você não vai marcar a letra E. Tá bom? Colherzinha de chá para vocês. Na primeira questão da página 156, as alternativas que vocês vão ter é só da A até a D, tá bom? Estou eliminando um aqui para vocês. Professor, as questões não há todos objetivos? Com certeza, meu querido. É tudo objetivo, tá bom? E sobre história vai ser só Getúlio Vargas, tá bom? Estado Novo, o golpe, as revoluções dos tenentes. Não, esquece as revoluções dos tenentes, tá? Eu vou tirar isso. Mas é só sobre isso mesmo. É só sobre Getúlio Vargas. Na parte de história, é claro. Tá certo? Estúdios 3, é governo de Getúlio Vargas, tá bom? Tá ótimo. Só isso. Segunda questão. O Estado Novo, período em que se seguiu, aliás, o golpe de Getúlio Vargas, caracterizou-se pela centralização político-administrativa, eliminação da autonomia dos estados e extinção dos partidos políticos, pela proliferação de partidos políticos, revogação da censura, descentralização político-administrativa. A B aqui é praticamente o contrário da A, né? Pelo apoio ao comunismo internacional, pelo movimento tenentista ou pela formação de uma assembleia constituinte? Quais eram as características do Estado Novo, pessoal? Essa daqui tá muito fácil, tá certo? Terceira questão. O general Góris Monteiro, ministro de Guerra de Getúlio Vargas, afirmava em uma carta dirigida ao presidente, em 1934, o desenvolvimento das ideias sociais preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo. O provincialismo, regionalismo e nativismo exagerado não devem ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e a produção e desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc. Para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes. Preste atenção nessa frase. Fazer desaparecer a luta de classes pela unidade de vistas e a convergência de forças para a cooperação regional, para a cooperação regional, a fim de alcançar o ideal comum à nacionalidade. No trecho dessa carta estão expressos os pontos centrais do regime instalado após a revolução de 1930. Entre eles, basicamente, é um pouquinho da 2, tá certo? Como que eu posso dizer? Se você responder a 2 e acertar, você acerta a 3 também, tá certo? Elas são muito parecidas. Quarta questão. Pergunta. Até agora tudo ok, né? A gente tem as primeiras atividades ali em cima e essas aqui agora. Alguma dúvida, pessoal? Para seguir de consciência tranquila. Bom, vocês estão caralhosinhos porque eles estão concordando. Eu espero que eles estejam concordando. A política industrial de Vargas caracterizou-se por promover o quê? A internacionalização da economia, com ênfase na produção de bens e de consumo, as bases para a expansão industrial por meio de uma política econômica intervencionista, pragmática e nacionalista. Só para vocês saberem o que é pragmatismo, tá? Pragmático. É tudo aquilo que é prático, tá? A gente tem um problema e agora a gente vai olhar para a solução. Não vamos olhar para o problema, vamos olhar para a solução. Isso vai ser pragmático, tá certo? No caso da B da Quarta. A introdução de capitais estrangeiros e a prática econômica liberal, a redução do papel do Estado no desenvolvimento econômico, ou a reintegração do país ao sistema econômico mundial, por meio da monocultura carfereira, a gente sabe qual era a opinião de Getúlio Vargas em relação à cultura do café. Quinta questão. No Brasil, o Partido Trabalhista Brasileiro, que procurou arregimentar os sindicatos e os trabalhadores, e o Partido Social Democrático, que reunia os setores mais conservadores da sociedade, foram criados por DEPEPT, durante a vigência do regime controlado pelos militares, após a decretação da amnistia política no Brasil, e no governo de João Figueiredo, no período em que vigorou o regime parlamentarista, após a renúncia de João Quadros, isso está bem... isso daqui está bem complicado. Pelos trabalhadores, logo após o movimento popular pelas eleições, ou nos momentos finais do Estado Novo, sob inspiração direta de Getúlio Vargas? Sexta questão. Sexta questão. A CLT foi criada pelo Decreto nº 5452, de 1943, em meio ao governo de Getúlio Vargas, para reunir e sistematizar as leis trabalhistas existentes. Tais leis representam... Isso daqui é, basicamente, de novo, aquele último parágrafo antes das atividades. Tais leis representaram a conquista evidente do movimento operário sindical, organizado partidariamente desde 1917, defensor de projetos socialistas e responsável pela ascensão de Vargas ao poder. Ou essas leis representam a participação do Estado como árbitro na mediação entre relações entre patrões, aliás, na relação entre patrões e trabalhadores de 1930 em diante, permitindo a Vargas propor a racionalização e a despolitização das reivindicações trabalhistas. Isso aqui está interessante, viu? Letra C. Inspiração notadamente fascista que orientou o Estado Novo desde sua implantação em 1987, desviando Vargas das intenções nacionalistas e nacionalistas presentes no início de seu governo. Letra D. Atuação controladora do Estado brasileiro sobre os sindicatos e associações trabalhistas, permitindo a Vargas criar, a partir de 1934, o primeiro partido político da massa, aliás, de massas da história brasileira. Ou a pressão norte-americana, essa questão aqui está bem puxada, né? A pressão norte-americana que se tornou mais clara após 1945 para que Vargas controlasse os grupos anárticos e socialistas presentes nos movimentos operários e camponeses. Então vamos só recapitular aqui as nossas atividades. Passem 153, né? O finalzinho. 154 e 155. Depois, final da 156, né? 157 e só. Agora a gente vai para um assunto que a maioria dos meninos gostam, né? Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. O Estado de Espírito na Alemanha mudará, aliás, há exatamente dois anos. Olha aí, para quem estudou o pretérito mais perfeito. O Estado de Espírito na Alemanha mudará há exatamente dois anos. Começaram a circular pouco antes do Natal de 42, boatos de que o Sexto Exército do General Paulus foi cercado no Volga pelo Exército Vermelho. O regime nazista achou difícil admitir que a maior formação de toda a Wehrmacht estava condenada à aniquilação nas ruínas de Estavengrado e na estepe congelada que as cercavam. Para preparar o país para as más notícias, Josef Goebbels, Reich Minister de propaganda, no caso, ministro do reino, né? em alemão, Reich Minister de propaganda e informação anunciaram um Natal cristão, o que, em termos nacionalistas, significava austeridade e firmeza ideológica, e não velas e pinhas e coros de Sirenat, Elisnat, que é a versão alemã da Noite Feliz. Sirenat, Regenat. Vira como eu sou cantor também? Tudo é um pouquinho assim que é alemão. Resumindo aqui, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu contextualizar aqui para vocês. O Gieser, ele era um cara arrogante, sabe? Muito arrogante mesmo. Na maioria das batalhas alemãs, no caso das que a Alemanha estava perdendo. Quando Hitler era comunicado que os soldados dele estavam perdendo, ele mandava resistir até o último homem, mandava resistir até o último cartucho, certo? Não foi diferente lá no Volga, certo? Lá no Volga, na Sibéria, ali quase na Rússia, né? Não foi diferente. Aliás, quase perto do Stalingrado, né? Quando eles chegaram em Stalingrado, o Exército Vermelho cercou eles. A Alemanha aqui perdeu mais para o General em inverno do que para o próprio Exército Vermelho, certo? Hitler não autorizou que os soldados recuassem, não autorizou que os soldados voltassem para casa, né? Para se reforçar e para reforçar o Exército. Então, o Sexto Exército do General Paulus era, para vocês saberem, era o Exército mais poderoso da Alemanha nazista e perdeu por conta da burrice de Hitler. Era só ele ter mandado voltem, venham se agrupar e nós iremos mandar uma tropa maior. Não, ele preferia deixar os soldados lá, os soldados foram cercados, foram morrendo de fome, de frio e de bala também. O Exército Vermelho acabou quem massacrou eles. As causas da Segunda Guerra Mundial, como vimos, as primeiras décadas do século XX foram marcadas por um conflito de ordem mundial e por uma crise financeira que modificaram as relações políticas em toda a Europa. Para analisarmos os motivos que levaram ao surgimento da Segunda Guerra Mundial, temos que avaliar as consequências da Primeira Guerra Mundial que ficaram mal resolvidas. A Primeira Guerra Mundial, se iniciou após um período de paz que ficou conhecido como Belle Epoque. Não, Belle Epoque é que acabou por envolver nações europeias que tinham grande rivalidade, por exemplo, entre França e Alemanha, que exportavam o território da Alsácia-Lorena e entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, pois os Austro-Húngaros queriam manter seu domínio sobre a região da Sérvia. Além disso, a crise econômica dos anos 1920 e 1930 que foi piorada após a quebra do crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque deixou as nações europeias em crise, complicando ainda mais as relações entre os países. sobre o crash da Bolsa de Valores. As ações da Bolsa caíram da noite para o dia, a gente sempre fala da noite para o dia, mas, na verdade, desde maio de 1929 a Bolsa vinha dando sinais que iam cair drasticamente, só que isso só aconteceu no final do ano, mas, precisamente, em novembro, certo? Novembro foi o futuro como fez isso. Pelo que eu me lembro. isso acabou que afeta o planeta inteiro. Diante desse panorama político e econômico do século XX, podemos resumir os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial em As rivalidades das nações europeias existentes na Primeira Guerra Mundial continuaram mal resolvidas e até aumentaram. A severa punição imposta à Alemanha pelo Tratado de Versalhes despertou uma forte xenofobia entre os alemães que achavam injustas as condições como a proibição da organização de um exército, a impossibilidade de desenvolver o desenvolvimento aliás de uma indústria bélica, mas, sobretudo, o alto valor das indenizações a pagar a países como França, Inglaterra e Estados Unidos. Gerou grave crise financeira na parte alemã. sobre a Alemanha não poder ter um exército, de fato, ela não poderia ter um exército e vocês vão poder até rir disso que eu vou falar, um exército com o nome de exército. Quando lhe foi autorizado ter exército, na verdade, a Alemanha já tinha uma polícia que equivalia a um exército muito maior do que o antigo exército alemão, que era a polícia SS. Foi uma estratégia que foi encontrada para que a Alemanha continuasse tendo uma força defensiva. A polícia alemã tinha mais gente do que o próprio exército, do que a gente chamaria de exército mais na frente. Isso para que não fiquem despreparados para a guerra, para a dominação e derrida. A crise econômica de 1929, que ficou caracterizada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, atingiu várias nações no mundo, houve uma diminuição de exportação e importação, visando um maior protecionismo econômico, o que prejudicava a produção industrial. Para os Estados Unidos, iniciar ou provocar uma nova guerra seria a solução ideal para a sua indústria de armamentos, que também foi atingida pela crise, ou seja, a crise de perfeição dos Estados Unidos está nem aí para nada. Eles só querem vender as balas, certo? Os Estados Unidos são uma indústria armamentista grande, uma indústria aberta grande. Imagina ali, você tem um negócio e o seu negócio está falindo. Por seu negócio dar certo, por exemplo, você vende água. Você vende água. Você precisa de pessoas com sede para comprar sua água. Os Estados Unidos precisavam de uma guerra porque queriam vender muitas armas para se recuperar das crises econômicas pelas quais estavam passando. Certo? No cenário gerado pela crise de 1929, algumas nações buscaram fortalecer suas economias internas ou até mesmo o liberalismo econômico. Mas, algumas nações europeias construíram regimes ditatoriais Alemanha e Itália autoritais e totalitários eram regimes de ultra-direita. Eram regimes de ultra-direita que surgiram em países como Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Japão e até mesmo o Brasil durante o governo do Estado Novo. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. A gente sabe que ele era ultra-direitista, que ele era fascista, que ele era repressor dos direitos das pessoas, dos direitos individuais, dos direitos de ir e vir, por exemplo. Tinha, sim, os moldes fascistas no governo de Getúlio Vargas. A Segunda Guerra Mundial foi caracterizada pela perseguição, aliás, por perseguições étnicas, perseguições raciais. Pela defesa do arminismo, seria a ideia de que as pessoas brancas são superiores, que era o entendimento dos alemães, seria uma raça superior, intervenção do Estado na economia das nações totalitárias além do fato de Hitler desejar expandir ao máximo o território alemão. Entretanto, o principal objetivo era econômico, tanto para o chamado reiço, que era a formação Itália, Alemanha e Japão, quanto para os aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Espera aí, professor, buguei. A União Soviética lutou ao lado dos Estados Unidos vamos entender uma coisa, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo. O que houve aqui é o seguinte, Hitler havia feito um tratado com o Stalin, com o ditador soviético. Hitler disse que não invadiria a União Soviética. Stalin, ok. certo dia, Hitler invadiu a União Soviética. Stalin, não, ok. Stalin mandou o exército deles avançarem, mandou o exército do milho avançar, só um minuto. Desculpem, há um moto que ia passando aqui, só pode estar sem escapamento. Stalin mandou o exército soviético avançar para pegar o exército alemão, libertou a Finlândia que havia sido dominada pelos alemães e até a Finlândia tinha entrado na guerra agora para se vingar. Os aliados que visavam a cada nação visavam controlar o mercado financeiro à sua maneira. Adolf Hitler e o fortalecimento do nazismo. No ano de 1933 subiu ao poder um ultradireitista que fez do nazismo a política cotidiana dos alemães, Adolf Hitler. Como já foi dito, o nazismo era uma ideologia política que defendia a total intervenção do Estado na economia política e na sociedade. Além disso, os cidadãos perdiam suas liberdades individuais e coletivas, tendo de defender o regime de todas as formas sem contestar a figura de seu líder, nesse caso, Hitler. Se não fizesse isso, morria. Em outras palavras, era um regime político baseado no totalitarismo. Estão entendendo, pessoal? Aqui é um assunto que quase nunca sai de moda. Vocês estão entendendo? não? Sim? Bom, vou continuar. Antes, como a maioria das nações, aliás, assim, assim como a maioria das nações do mundo, a Alemanha atravessava a crise de 1930. Essa situação de desemprego, nessa recessão recessão e inflação, abriu a possibilidade para que surgissem vários governos autoritários e totalitários. E foi o que aconteceu na Alemanha. Mas, para conseguir o controle social, Hitler usou uma forte propaganda de nacionalismo que buscava despertar na sociedade um amor exagerado, a pátria, estimulando o culto a símbolos, bandeiras e líderes até atingir um estágio em que não seria contestado por seu povo. Hitler controlou a imprensa e direcionou-a para fortalecer sua figura e sua importância à frente da Alemanha. Dessa forma, conseguiu apoio de mais de 70% da população alemã, principalmente jovens, que correspondiam a 50%. Não sei se vocês notaram uma semelhança com os dias de hoje. Do outro lado, o liberalismo econômico, característico de nações como Estados Unidos, Inglaterra e França, também estava em crise, enquanto as nações que viviam seus regimes totalitários e nazi-fascistas começaram a crescer e se consolidar, incomodando os liberais. Através da propaganda, Hitler atribuiu o tratado de Versalhes à impossibilidade, aliás, responsabilidade, pela crise econômica e do desemprego, que na Alemanha chegou a 6 milhões em 1932. Ainda afirmava que o pagamento realizado das nações vencedoras da Guerra Mundial servia para os judeus construírem indústrias e comércios, um dos motivos que levaram Hitler a percebí-los. Essas ideias foram absorvidas pelo povo, que viu algumas medidas tomadas por Hitler como a solução para recuperar a economia alemã. Hitler interviu na economia realizando diversas obras públicas, além de incentivar a construção de indústrias e de armas. Isso diminuiu bastante o desemprego, o que fez com que grande parte do povo alemão desse total apoio às nações nazistas no mundo. Só terminar esse último parágrafo aqui. A política externa de Hitler visava controlar regiões que tinham matérias-primas fundamentais para a indústria alemã, visto que não as possuíam em seu território. Dessa forma, invadiram regiões em busca de petróleo, carvão, ferro, por exemplo, de início. Essa expansão do trabalho alemão não foi combatida. A Europa liberal acreditava que a União Soviética de Stalin e seu comunismo eram o perigo real para o liberalismo econômico e o mundo. Na verdade, acreditavam que a Alemanha não havia se recuperado das posições impostas no Tratado de Versailles e, assim, não representaria uma ameaça com um grande engano, pois a Alemanha, fortalecendo sua indústria e tendo acesso a matérias-primas fundamentais, logo seria o principal fator para o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, nossa aula se encerra aqui. O assunto agora é nazismo, é a Segunda Guerra Mundial.